Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer uma possível confirmação do título do segundo episódio da quarta temporada de Cobra Kai. Pra quem não viu, nessa semana eu lancei um vídeo sobre um suposto vazamento dos títulos dos dez episódios da quarta temporada de Cobra Kai. Mas era uma informação que estava vaga lá no Reddit, não tinha nenhum lastro, nenhuma confirmação, mas agora parece que alguém ligado à produção de design da série deu mole, fez um post e lógico que aqui a gente não dá mole. Fez o post, caiu na rede e é peixe. É isso mesmo, irmão, tá ligado? Nós salvamos a imagem e pesquisando aqui nos mínimos detalhes, nós descobrimos que o título do segundo episódio pode ter sido confirmado e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que tá no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Mas fazer esses trabalhos de investigação CSI aqui pra vocês. Bom, os possíveis títulos dos dez episódios da quarta temporada são esses aqui que haviam sido supostamente vazados lá no Reddit. E se vocês prestarem atenção, nesse suposto vazamento, sem confirmação nenhuma, o título do segundo episódio se chama Respect, ou Respeito, como deve ser traduzido aqui pro Brasil. Uma situação parecida aconteceu em 2019, quando outro vazamento entregou os dez episódios da terceira temporada. E aqui nós temos um post muito parecido que pode ter entregado e agora nós temos uma prova de que o episódio dois dessa lista pode estar realmente confirmado. Por quê? Porque um dos membros da equipe de design da série postou esta foto aqui. Olha só. Pra quem olha pra essa imagem, dá pra ver aqui o título do episódio um Let's Begin, que não é uma novidade pra ninguém, mas se nós olharmos com um pouquinho mais de detalhe, olha o que nós encontramos aqui. Dá pra ver nitidamente aqui, episódio dois da quarta temporada com o título de Respect, ou seja, exatamente o título que havia vazado no Reddit. Será que isso é uma evidência de que todos os outros títulos também estão confirmados? Mas eu acho que essa foto veio depois do post do Reddit e com isso realmente pode confirmar que os dez episódios que estão lá no Reddit também são verdadeiros. E se esses títulos forem verdadeiros, teremos episódios espetaculares com o episódio dos Irmãos Binário, que é um dos que eu mais tô esperando, galera. Mas eu vim rapidamente só pra dar essa notícia pra vocês aqui e agora eu quero saber os comentários de vocês, comenta aqui e não esquece que sábado tem o nosso Cobra Kai Podcast, sempre com algum convidado ou com informações relevantes. Por enquanto é isso, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!